Condenados, o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado. Que o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos que aguardam e anseiam pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Estamos chegando no final do nosso vídeo de oração aqui, na nossa live. E eu quero estar deixando um convite para você. Amém? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Aqui no canal, Profeta dos Últimos Dias, Pastor Antigomes. Se inscreve e ativa o sininho de comunicações. Para você receber as nossas lives de oração. Amém? E hoje, às sete horas da noite, na Igreja Pão da Vida, aqui em Itapajé, nós vamos estar com um culto de busca do Espírito Santo. Amém? Na direção, o pastor José Antônio Gomes. Amém? Hoje, na Igreja Pão da Vida, aqui de Itapajé. E eu te convido a participar. Venha buscar o Espírito Santo de Deus hoje, sete horas da noite, neste culto cheio de unção, de poder de Deus. Amém? Quando for quinta-feira, nós estamos com uma campanha, uma grande campanha de libertação. Libertação, quebra de maldições e cura. Amém? Esta campanha, também abençoada por Deus e revelada por Deus. Na direção, estou eu, pastora Antônio Gomes, nesta campanha de libertação, na quinta-feira, às sete horas da noite, na Igreja Pão da Vida, em Itapajé. Eu te convido a participar. Em o nome de Jesus, Deus vai mudar a tua vida. Você que mora aqui, aqui próximo, nas localidades, vizinhas, e que mora aqui na cidade de Itapajé, já está convidado e convidada. Amém? E você que mora em outro estado, em outros estados, e nos acompanha aqui na transmissão ao vivo. Amém? Nós vamos estar transmitindo ao vivo, através do Facebook. E vamos estar colocando no YouTube, também, a campanha. Amém? Amém? O culto de hoje, terça-feira, e de quinta-feira, vai estar aqui. E se você quer participar, se você que mora em outro estado, em outros lugares, você pode estar participando também. Amém? No nome de Jesus. Que Deus te abençoe, no nome santo de Jesus. Que Deus te cubra de paz, de bênção, e te dê a vitória. Amém? Um abraço do Espírito Santo, de Deus. E até o nosso próximo vídeo. Fica ligado. Não perca a tua bênção. Deus tem vitória para a sua vida. Amém? 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 Amém. Amém. bom dia amiga e amigo que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus aqui quem nos fala é a pastora Ruth Gomes e este vídeo na manhã de hoje é o nosso vídeo de oração da manhã amém receba já a tua vitória no nome santo de Jesus que Deus te abençoe te proteja e te guarde que este dia de hoje este dia de benção e de vitória tenha uma semana abençoada no nome de Jesus e este e este amém 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 amém